A primeira-ministra da Nova Zelândia anunciou a demissão. Jacinta Ardern deverá abandonar o cargo até ao início de fevereiro e anunciou a realização de eleições para o próximo dia 14 de outubro. Ao comunicar a decisão, mostrou-se emocionada. A governante anunciou que não iria procurar uma reeleição e que o seu mandato como primeira-ministra terminará o mais tardar a 7 de fevereiro. Ardern revelou que este tem sido o ano e meio mais gratificante da sua vida, mas que também tem tido os seus desafios. A primeira-ministra disse também saber o que este trabalho exige e referiu já não ter energia no depósito para lhe fazer justiça. Ardern governou a Nova Zelândia desde 26 de outubro de 2017 e esteve à frente do país durante a pandemia e ainda durante o pior ataque terrorista ocorrido em solo neo-zelandês. Ardern governou a Nova Zelândia desde 26 de outubro de 2017 e estamos hoje em dia 13 de outubro de 2017 e aí e aí e aí